Música Preciosa aos olhos do Criador A morte dos seus filhos amados Serão por Cristo ressuscitados Quando aparecer cheio de esplendor Bem-aventurado em nome do Senhor Dorme na esperança do reino de esplendor Música Preciosa aos olhos do Criador A morte dos que Vindam a vida Serão despertos Para a vida Vida eternal Com o Salvador Vem-aventurado Quem dorme no Senhor Dorme na esperança do reino de esplendor Vem-aventure Dorme na esperança do reino de esplendor Vem-aventurado quem dorme no Senhor Dorme na esperança do reino de esplendor Amém